Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Jesus Cristo, ternura de Deus, por quem somos voltados ao Pai, pelos cercos a senos do Espírito, nossas almas na graça guiais, aos nascidos do Deus verdadeiro, pela água na fonte lavados, queres ver dar em frutos de graça, pelo amor com que foram amados. Vós chamais e os chamados acorrem, deixam turma ao fulgor desta luz, e vos seguem em busca do Pai, pelos brejos caminhos da luz. Deus te santo com todas as forças, quis a voz se unir pelo amor. da virtude às mais altas montanhas, procurou escalar com o amor. A Deus Pai, a Deus Pai, a Jesus Cristo, o Rei, e ao Espírito perenimo, sem pulo das ordens para o pobre, e meu corpo, porém, com amor. Quando terei alegria de ver, vossa face, Senhor. Assim como a corça suspira, pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma, por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver, a face de Deus. O meu pranto é o meu alimento, de dia e de noite. Enquanto insistentes repetem, onde está o teu Deus? Recordo saudoso o tempo, em que é com o povo. Peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria, da multidão jubilosa. Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espere em Deus, louvor e alegria, da multidão jubilosa. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Minha alma está agora abatida, e então penso em manos do Jordão e das terras do Irmão e do Monte Mizar. Com um abismo, atrai outro abismo, ao fraco das cascatas. Vossas ondas e vossas torrentes, sobre mim se lançarem. Amém. Que o Senhor me conceda de dia, sua graça benigna. Amém. 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 meu peito, espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Quando terei a alegria de ver, vossa face, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa luz, vosso perdão. Tente piedade e compaixão, Deus do universo, e mostrai-nos, vossa luz, vosso perdão. Espalhai vosso temor sobre as nações, sobre os povos que não querem procurar-vos. Para que saibam que só vós é que sois Deus, e proclamem vossas grandes maravilhas. Levantai a vossa mão contra os estranhos, para que vejam como é grande a vossa força. Como em nós lhes demonstraste santidade, assim mostrai-nos vossa glória através deles. Para que saibam e confessem como nós, que não há um outro Deus além de vós. Renovai vossos prodígios e portentos, glorificai o vosso braço poderoso. Reuni todas as tribos de Jacó, e recebam como outrora a vossa herança. Este povo que é vosso tem de pena, e de Israel de quem fizestes primogênito, e a quem chamastes com o vosso próprio nome. A piedai-vos de Sião, vossa cidade, o lugar santificado onde habitais. Enchei Jerusalém com vossos feitos, e vosso povo com a luz de vossa glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa luz, vosso perdão. Sede, bendito Senhor, no mais alto dos céus. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia é o dia, o dia transmite esta mensagem. À noite, à noite, publique esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armo no alto uma tenda para o sol. Ele desponta no céu e se levanta, como um esposo do quarto no céu. Como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso até que possa chegar ao outro extremo. E nada pode fugir ao seu calor Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém Sede bendito Senhor No mais alto dos céus Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer-des em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar e de julgar Para que possais distinguir O que é da vontade de Deus Isto é, o que é bom, O que lhe agrada, O que é perfeito. Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Os seus passos não vacilam Na lei do seu Senhor Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Quem faz a vontade do meu Pai É meu irmão, minha irmã e minha mãe Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem faz a vontade do meu Pai? É meu irmão, minha irmã e minha mãe Glorifiquemos, irmãos e irmãs, a Cristo nosso Deus Pedindo-lhe que nos ensine a serví-lo em santidade e justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias E aclamemos Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que quiseste ser igual a nós em tudo Menos no pecado Tende piedade de nós Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que nos chamastes à perfeição da caridade Santificai-nos sempre mais Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo Iluminai a nossa vida Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que viestes ao mundo para servir e não para ser servido Ensinai-nos a vos servir humildemente em nossos irmãos e irmãs Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Senhor Jesus Esplendor da glória do Pai E perfeita imagem do ser divino Dá-nos contemplar a vossa face Na glória eterna Senhor Só vós sois santo Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Ousamos dizer Ante e ancho A perfeição Vos sois profissional Orden Amém. Oh, Deus, concedem-nos pelas preces de Santo Antônio de Saltanacal. Há quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso fim. Que convosco vive reino na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.